Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Imprensa mexicana levanta possibilidades de saída de Júnior Alonso do Atlético. R. Carioca poderia voltar ao Galo. Galo ainda não teve grandes movimentos em relação ao mercado de transferências para a próxima temporada. Até agora, o mercado do Atlético para 2022 se resume ao pedido de saída do técnico Cuca, que não segue no Galo para a próxima temporada. Após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a diretoria vai começando a monitorar o mercado, mas a fotografia do elenco não deve se alterar de forma drástica. Até agora, o mercado do Atlético para 2022 se resume ao pedido de saída do técnico Cuca, que não segue no Galo para a próxima temporada. Após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a diretoria vai começando a monitorar o mercado, mas a fotografia do elenco não deve se alterar de forma drástica. Quem se manifestou foi o diretor Rodrigo Caetano, afirmando que não procede a informação e que não há qualquer movimento nessa direção. Boato. Chance zero, resumiu o dirigente Arradi Itatiaia, que também ouviu o staff do defensor paraguaio, que descartou a possível negociação. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.